Olá, aqui é a Flávia Kaloski e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre iluminação. Imagine que você esteja reformando a sua casa e precisa escolher a iluminação dos ambientes, mas você não entende absolutamente nada sobre temperatura de cor, sobre Kelvin e afins. No vídeo de hoje você vai aprender a escolher a melhor tipo de iluminação, levando em consideração as atividades de cada ambiente de forma fácil e prática. A maioria das lâmpadas comercializadas, elas variam entre 2.700 Kelvin até 6.500 Kelvin. O K é a unidade de medidas utilizada para temperatura de cor, que são medidas em graus Kelvin. Mas Flávia, qual a diferença entre elas? Eu não entendo absolutamente nada. E pra você entender de forma mais prática, eu vou exemplificar cada tipo pra você. Existem três tipos que servem de diferença, então, pra escolha de lâmpadas, sendo elas o branco quente, o branco neutro e o branco frio. O branco quente, ou a luz amarela, é o tom de luz que varia entre 2.700 a 3.500 Kelvin. Então, ela emite um tom mais alaranjado, um tom mais amarelado, que é a luz que traz mais aconchego ao ambiente. Ela é muito utilizada em ambientes como restaurantes, como salas de jantar, salas de estar, quartos, e outros ambientes onde se deseja uma sensação mais calma, de relacionamento, de conforto. O branco neutro, ou a luz mais natural, é a temperatura de cor entre 4.000 a 5.000 Kelvin. Essa luz, ela não é mais amarelada, mas ela também não é mais totalmente branca, porque ela está entre o meio termo das duas. E é a luz ideal para cozinhas, para sanitários, para outros ambientes, onde alguma tarefa seja executada com necessidade de um nível de atenção normal. O branco frio, ou a luz branca, ela é a temperatura de cor acima de 5.500 Kelvin. Ela remete a um branco mais brilhante, a sua tonalidade é bem mais intensa. Essa luz, ela é indicada para locais onde as tarefas, elas exijam um pouco mais de atenção, uma atenção mais importante, como lojas, pontos comerciais, alguns escritórios, nas salas de aula, clínicas de hospitalares, também drogarias, entre outros. Mas ela é muito utilizada em casa, nos escritórios. Agora que você já sabe a diferença entre elas, é importante a gente saber na prática como aplicar ou até mesmo mesclar em um ambiente. Eu gosto muito de usar temperaturas diferentes em determinados ambientes, como em salas de estar, em salas de jantar. Eu costumo utilizar os tons quentes em pontos específicos, como luminárias, sancas, nichos, e utilizar um tom mais neutro na iluminação geral. Dessa forma, eu posso brincar ou criar um jogo de luzes. Mas Flávia, eu não tenho um gesso no meu teto, como é que eu vou fazer para utilizar vários tons de iluminação? É muito simples, basta você inserir uma iluminação neutra na iluminação principal e algum abajur, ou até mesmo uma luminária, ou uma luminária de parede, com um tom mais quente em um ponto específico. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe com alguém que esteja precisando dessas dicas, acompanhe a gente aqui nas redes sociais, inscreva-se aqui no canal e também deixe o seu like aqui no vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E a gente se vê no próximo vídeo.